Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como evitar o desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento. As consequências do efeito estufa e das mudanças climáticas. Para o voto consciente é importante conhecer a função dos cargos executivos e legislativos. Higiene e saúde pessoal, manter as unhas limpas e protegidas. Saiba mais sobre o vitíligo e suas causas. O exército disponibiliza a sala para atender familiares de soldados que estão no Haiti. E o bate-papo musical com o trio Música Brasileira. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje continua falando sobre o desperdício de alimento. Nesta segunda reportagem vamos saber como evitar o desperdício e aproveitar todas as propriedades de cada alimento. A principal dica é não descartar cascas e talos de frutas, verduras e legumes. Acompanhe na reportagem de Patrícia Nascimento. O consumo de alguns alimentos geralmente está vinculado a uma forma de preparo já estabelecida por quem cuida da alimentação diária da família. O que muita gente não sabe é que algumas frutas e legumes podem ser aproveitados integralmente, inclusive cascas e talos. Esta nutricionista nos dá as dicas. Não desperdiçar, porque quando você pega o maço de uma couve e tira a couve e despreza o talo, aquele centro da couve, você está desprezando um grande teor de fibra que para a alimentação é muito significativa. Então vamos fazer uso dos talos, das cascas, higienizando bem, ralando, acrescentando nas sopas, acrescentando no arroz, aumentando o teor de fibra na alimentação, que é algo a ser considerável pelo seu organismo. A questão da diabetes, porque exatamente ela impede que haja uma elevação da sua glicemia no organismo. Então vamos comer fibra. De um modo geral, como a gente citou aqui, a casca dos legumes, os talos que você pode cortar e fazer risotos, aquele arroz branco que muitas das vezes as pessoas fazem em suas casas, arroz escorrido, que não tem por que ser escorrido. Basta você amassar um dentinho de alho, uma gotinha de óleo e não deixe o alho escurecer, porque quando o alho o escurece, perde aquela coloração branca dele, ele já perde a sua capacidade de proteção cardíaca, cardioprotetora, chamada alicina. Então, simplesmente um refogadinho muito leve, o arroz, a água fervente e no final, quando a água já estiver seca, você acrescenta os talos dos legumes, as cascas dos legumes, que você vai ter um alimento muito mais nutritivo. A casca do pepino, por exemplo, que algumas pessoas descartam das saladas, é justamente a parte que possui uma enzima que ajuda na digestão dos alimentos. A parte branca da melancia pode ser cozida junto com outros alimentos, como se fosse um chuchu. Até o limão galego tem formas de ser utilizado, que muitas donas de casa podem não conhecer. Fazendo um refrigerante caseiro com limão galego, que é simples, você espreme o suco do limão galego, bate com uma cenoura, se você quiser que tenha o sabor de fanta laranja, bata com a cenoura, acrescente a raspa da casca de uma laranja, se você quiser que fique como a fanta uva, por exemplo, bata com um pedaço de beterraba. Então, são utilidades que muitas das vezes passam desapercebidas e as pessoas às vezes estragam o limão galego e não faz o suco e não aumenta a cota de vitamina C da família. Verduras e hortaliças amareladas devem ser lavadas e analisadas antes de serem descartadas no lixo. Muitas das vezes ela já está num processo em que realmente precisa ser desprezada. Digamos, eu tenho um brócolis. O brócolis é uma verdura que é para você consumir, ela é verde. Quando ela já está amarelada, ela já está realmente imprópria até um certo ponto para o consumo. Então, você vai separar aquelas que estão amarelas muito mais fortes e desprezar, e procurar aquelas que ainda podem ser utilizadas. E agora nós vamos falar do transporte urbano aqui na capital paraense. 40 ônibus de três empresas já estão operando na mesma linha da empresa que teve grande parte das suas atividades suspensas. Os veículos já começaram a circular no bairro do Tenoné, aqui em Belém. Na última quarta-feira, fiscais da CEMOB fecharam a empresa de transporte coletivo devido a diversas irregularidades administrativas. Ontem, motoristas e cobradores fizeram uma manifestação na Praça do Relógio, no mercado do Vero Peso, no bairro do Comércio. Eles temem as demissões com a suspensão das atividades da empresa. O programa Propaz Juventude está com as vagas abertas para os novos cursos profissionalizantes. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, os cursos são ofertados nos cinco polos do Propaz, nos bairros, além da UIPP no Guamá e da Unidade do Jovem Trabalhador, localizada aqui na Avenida Assis de Vasconcelos. As inscrições para os cursos são gratuitas. Os cursos de camareira, encanador e recepcionista terão duração de dois meses. Serão formadas 26 turmas, com 20 vagas em cada turma. Para se inscrever, basta ligar para o 3201 3724. As aulas iniciam no dia 11 de agosto. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para os candidatos aprovados. Aulas, na primeira chamada do SISUTEC, fazer sua matrícula e garantir a vaga em cursos técnicos. A matrícula deve ser feita na própria instituição, onde os aprovados farão o curso. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 5 de agosto. O início das aulas ocorre entre os dias 18 de agosto e 15 de setembro. A edição deste semestre oferece de 248 mil vagas em instituições privadas, 10 mil e 500 em escolas públicas e 31 mil nos sistemas SENAI e SENAC. Todos os cursos são gratuitos. E agora nós vamos falar do mercado de trabalho. A taxa do desemprego em junho se manteve estável em todo o país. Segundo dados do GES, em parceria com o Saed, a taxa de desemprego se manteve estável no primeiro semestre de 2014. No mês de junho, o total de desempregados era de 2,5 milhões. O desempenho do setor do comércio fechou o primeiro semestre em baixa. Porém, segundo o Saed, a expectativa é que esses números se elevem no segundo semestre, visando que todo ano esses números são baixos nesse período e crescem no final do ano. Os danos ao meio ambiente são algumas das principais preocupações da comunidade internacional. Efeito estufa e mudanças climáticas são os temas mais recorrentes entre os especialistas que temem a falta de informação da sociedade sobre as reais consequências desses fenômenos. Nesta reportagem, vamos entender o que são os gases estufa e as estratégias de redução de emissões. O Brasil instituiu a política nacional sobre a mudança do clima em 2009. Uma das metas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% até 2020. Mas quando o assunto é meio ambiente, este pesquisador revela que há pouco conhecimento por parte da população. Hoje o governo do estado do Pará, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e com o Programa Municípios Verdes, reativou o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, que é um espaço de discussão entre governo e sociedade civil. Então a gente aproveita até a oportunidade para convidar o público que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre mudanças do clima, saber quais são as estratégias do estado para a gente conter o avanço das mudanças climáticas. A gente convida as pessoas, de modo geral, para participarem, porque a gente precisa ter em mente que mudanças climáticas estão diretamente associadas ao modo de vida nosso, seja aqui na área urbana, seja na área rural. Isso traz consequências diretas para a nossa qualidade de vida. Quanto maior a poluição do ar, piora o efeito estufa. No Pará, as ações de combate focam no desmatamento. Em 2004, as queimadas atingiram 8.870 quilômetros quadrados. Ano passado, o índice caiu para 1.741 quilômetros quadrados, uma redução de 81%. Apenas dois terços do território paraense ainda é coberto por floresta nativa, sendo que 55% da área total do estado é protegida. São terras indígenas ou unidades de conservação. E é nesses locais que estão as principais ameaças de desmatamento e exploração de madeireiros. É na região sul e sudeste que estão os principais campeões na área do desmatamento. O setor florestal é o maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil. Toda a questão ambiental está interligada. Então, por exemplo, mudanças climáticas é importante, no sentido de que você, por exemplo, ao comprar carne de uma área que veio de um desmatamento ilegal, uma área que não é certificada pelo estado, não tem o controle, por exemplo, você está estimulando a mudança climática. Por quê? Porque você, de certa forma, estimulou com que houvesse esse desmatamento e que houvesse essas emissões. Essas emissões vão potencializar o efeito estufa, ou seja, vão aumentar a temperatura média no planeta, e isso vai fazer com que a gente tenha uma intensificação de efeitos, de desastres climáticos e desequilíbrio no sistema climático do planeta. Em Altamira, no Pará, o tempo terá muitas nuvens com possibilidades de chuva. Neste sábado, a temperatura mínima será de 24 e a máxima de 33 graus. Em Nova Tiboteua, também no Pará, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. No domingo, a temperatura mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. Em Coroatá, no Maranhão, o tempo será ensolarado neste sábado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 36 graus. Os carros com placas terminadas em 76, 86 e 96 devem ser licenciados até hoje para poder circular pelas estradas do Pará. O condutor que ainda não recebeu a guia de pagamento através dos correios pode imprimi-la no site do Detran Pará. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O motorista que circular com um veículo que não esteja devidamente licenciado comete infração de natureza gravíssima. Este ano, mais de 140 milhões de brasileiros irão às urnas para as eleições gerais. Serão eleitos deputados, senadores, governadores e presidente da República. Vamos acompanhar agora, nesta reportagem, qual a função e a importância de cada um destes cargos. A cada dois anos, nós vamos às urnas. Em 2012, elegemos nossos representantes municipais. Este ano, vamos votar nas eleições gerais. Escolheremos os representantes legislativos e executivos para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Mas você sabe o que faz cada candidato eleito nestes cargos? Não. De cabeça, não. O presidente, no caso, o país inteiro, governador e estado, no caso, não vai ser prefeito, porque prefeito é separado essa eleição, mas um deputado estadual também, estado federal tem que ir para Brasília, um senador tem que ir para Brasília. Agora, necessariamente, o que cada um faz, eu não sei também lhe explicar, não. Este advogado, especialista em direito público eleitoral, nos ajuda a entender cada função. O legislador estadual, ele vai legislar sobre as matérias que são de competência do legislador estadual. Nós temos competência, várias, atribuídas pela Constituição, no âmbito do direito tributário, no que compete ao Estado arrecadar, e isso aí é algo extremamente importante, em toda a legislação decorrente no âmbito do Estado, de meio ambiente, educação, saúde. Então, a importância do legislador, quer do estadual, quer do federal, é uma importância, assim, ímpar. O senador da República, ele tem a função de revisar a legislação oriunda da Câmara dos Deputados, que, pela Constituição Federal, a Câmara dos Deputados tem a função princípua de legislar e, pelo sistema adotado pela Carta da República, o Senado tem aquela função revisora de grande parte da legislação votada pela Câmara dos Deputados. A relação do Poder Executivo Federal com o Parlamento é, de certa forma, a mesma que do governador com o Parlamento Estadual. Este ano, mais de 140 milhões de brasileiros devem ir às urnas no dia 5 de outubro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. As eleições gerais reúnem o maior número de candidatos em disputa. Ao todo, são cinco cargos públicos que estão em concorrência. Para não errar na hora da urna, os eleitores têm que memorizar cerca de 16 conjuntos de números. A dificuldade é lembrar o número de tantos candidatos. Não, quase de nenhum. Não, com certeza não. Não consigo lembrar, não. A gente tem que levar, na realidade, anotado, né? Esses números para a gente poder conseguir votar, mas lembrar de cabeça, eu acho que é difícil ter uma pessoa que consiga lembrar. Porém, o especialista alerta para a importância deste pleito, por isso é bom fazer o esforço e votar consciente. Essa eleição de 2014, ela vai regular, nós vamos ficar vinculados por quatro anos às nossas escolhas. E, no caso, a única diferença é que do senador que escolhermos agora, nós iremos ficar com esta representação fruto da nossa escolha por oito anos. Começam no dia 11 de agosto as pré-inscrições de trabalhos de artesãos paraenses para a Feira de Artesanato do Sírio 2014. O evento acontecerá entre os dias 8 e 12 de outubro aqui em Belém. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto e vão selecionar entre dois e seis produtos de cada artesão para integrar o acervo de objetos que serão divulgados e comercializados no espaço cultural da amostra. A feira é promovida pelo SEBRAE e tem o objetivo de incentivar a cultura, divulgar e comercializar os trabalhos de artesãos de produtos relacionados ao Sírio de Nazaré. A feira será montada na Praça Valdemar Henrique, no Comércio. Mais informações pelo telefone 8406-5538. E você acompanha ainda nesta edição a importância de manter as unhas limpas e protegidas. Saiba mais sobre o Vitiligo e suas causas. Exército disponibiliza a sala para atender familiares de soldados que estão no Haiti. E o bate-papo musical com o trio Música Brasileira. E voltamos com o Nazaré Notícias falando dos conflitos na faixa de Gaza que tem suscitado muitas manifestações no mundo inteiro. Uma das iniciativas é a Manhã de Oração e Reflexão pela Paz na Palestina que acontecerá amanhã, dia 2 de agosto, em Brasília. O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs em parceria com a Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB e o Templo Budista de Brasília. Ele busca se unir às vozes que em todo o mundo pedem o fim das hostilidades e o restabelecimento da paz. Instituições, igrejas, religiões, intelectuais e governantes se unem nos apelos de paz. O Papa Francisco tem feito incessantes pedidos à Igreja para que continue rezando pela paz na Terra Santa. As unhas têm várias funções. A principal delas é proteger o tecido da ponta dos dedos, uma estrutura pouco cuidada, mas que requer bastante atenção. As unhas são compostas por queratina, uma proteína que propicia a alimentação de fungos que causam desconforto e são um dos principais problemas presentes nas pontas dos dedos de muitas pessoas. O problema mais frequente são basicamente dois. Um é a parte de fungo na unha, que isso aí é bastante comum, e o outro, unhas encravadas, que é o que a gente tem mais. As micoses nas unhas são cada vez mais frequentes, principalmente hoje, quando as pessoas passam quase o dia inteiro de sapatos fechados. Mas os fungos não surgem nas unhas por acaso. Eles precisam ser colocados ali. Em relação aos fungos, o fungo é inoculado de alguma maneira. Então, quando você usa uma tesoura contaminada, um material de manicure contaminado com fungos, que uma pessoa anteriormente a você usou aquele material, quando você vai a algum lugar, manicure, que a esterilização do material não é feita do modo adequado, aí pode haver realmente a inoculação do fungo na unha. Além das micoses, outro problema comum são as unhas encravadas, que causam muitas dores. Em relação ao canto de unha, é um pouco mais complexo. Normalmente, as pessoas também em casa mexem com tesoura, com material inadequado. Esse material, às vezes, está contaminado. Aí pode ser por bactéria também. Inocula ali, o organismo começa a reagir. Reage tanto em relação às bactérias, quanto em relação à própria tesoura que encosta no tecido ali naquele local. Então, essa reação forma tecido novo, com vascularização nova, aquilo ali fica sangrando, infecciona e aí se forma unha encravada. Para você sair disso, às vezes, é complicado. Então, tem que usar medicamentos e, posteriormente, em alguns casos, se vai para a cirurgia. Os problemas surgem principalmente pela falta de cuidado das pessoas. A utilização de materiais compartilhados e a falta de informação. O tratamento é demorado, mas existe. No caso dos fungos, o tratamento é de longo prazo, porque o fungo se alimenta de queratina e a unha, mais de 95% da unha é queratina. Então, ele está no lugar adequado. É um tratamento de longo prazo e que requer, realmente, que a pessoa venha e faça um acompanhamento adequado. Às vezes, você pode fazer medicamentos tópicos. E medicamento tópico para fungo na unha tem que ser esmalte, porque ele penetra bem, né? Quer dizer, não adianta você usar loção, creme, porque não vai entrar na unha e não vai resolver o problema. Então, esmalte para o tratamento tópico. E você pode fazer tratamento sistêmico, né? Então, tem medicamentos para serem usados por via oral, né? Que também são bastante eficazes em relação a essa patologia, mas todos eles são tratamentos de longo prazo. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento de Gêneros da Organização das Nações Unidas, lançado este ano, em apenas 16 países, as mulheres vivem com índices de desenvolvimento igual ou maior que o dos homens. O novo índice, divulgado pela ONU, indica a diferença entre homens e mulheres em alguns aspectos, como saúde, expectativa de vida, educação e acesso a recursos econômicos. Em relação à renda, a pesquisa apontou que, no Brasil, homens ganham, em média, 64% a mais que as mulheres. Já a média mundial aponta que os homens ganham o dobro em relação às mulheres. Outro índice apontado pela pesquisa é a participação de mulheres no parlamento. No Brasil, 9,6% do parlamento é ocupado por mulheres. Em outros países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, os índices são de 34% e 40%, respectivamente. E agora nós vamos falar de saúde. Hoje é dia nacional dos portadores do vitíligo, uma doença que atinge a pele. As causas do vitíligo podem estar relacionadas a diversos fatores. Uma delas pode ser a exposição excessiva ao sol. Mesmo não sendo uma doença contagiosa, ela pode causar problemas de relacionamento. A doença que muda a aparência de quem sofre com ela e pode causar estranhamento. O preconceito, às vezes, pode estar presente. Entender que não é uma doença contagiosa e que só pode ser controlada e não curada pode ajudar a equilibrar a autoestima do paciente. Vitíligo é uma doença, hoje considerada uma doença autoimune, em que há a destruição dos melanócitos. Os melanócitos são as células que estão localizadas na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e que dão cor à nossa pele. Elas produzem melanina e essa melanina é o que dá cor à nossa pele. No vitíligo, há a produção de anticorpos contra esses melanócitos. E os melanócitos são destruídos. Então, onde há a destruição do melanócito, a pele fica sem cor. A pele fica branca, um branco leitoso. Isso é o vitíligo. Se fala de algumas coisas, mas provar isso é muito complicado. Por exemplo, se fala de um evento estressante. Então, a pessoa teria passado por um evento estressante em um determinado momento, a perda de alguém na família, um acidente, alguma coisa desse tipo, e alguns meses depois começaria a desenvolver o vitíligo. Essa é uma das possibilidades. Mas outras coisas que a gente vê aqui no consultório, por exemplo, produtos químicos, produtos químicos usados na indústria, usados na lavoura, por exemplo. Então, tem pessoas que usam esses produtos químicos de modo indiscriminado, em excesso. E aí, esse produto químico em excesso pode realmente, em contato com a pele, desencadear o processo do vitíligo. As causas ainda são estudadas. As manchas não causam dor. A alteração é apenas estética. Existem situações em que o paciente pode optar por técnicas de tratamento que causam o avanço da doença para dar uniformidade à cor da pele. Uma decisão que precisa ser tomada com consciência por se tratar de um procedimento irreversível. Esse tipo de técnica pode ser feita com produtos químicos ou com exposição aos raios solares. O mesmo tratamento você faz para duas pessoas. Uma responde muito bem, a outra não responde nada. Por quê? Porque a fisiopatologia, como não é conhecida, a gente não tem um medicamento específico que vá atuar ali. Diferente de uma bactéria que você pega, por exemplo, eu vou usar um antibiótico, se aquela bactéria for sensível, aquela bactéria vai morrer, você vai ficar bem. No caso de vitíligo, não é assim. Porque como a gente não conhece a fisiopatologia a fundo, a gente não tem um medicamento específico. A tentativa nossa é estimular aquela pele para que ela volte a ter melanócitos e volte a produzir melanina naquele local e assim volte a ter a pigmentação original. O uso de protetor solar, fator acima de 30, é essencial para quem sofre com a doença. Em relação a outras doenças que diminuem a cor da pele, como por exemplo, você citou a ranceníase aí, que é uma doença que dá uma diminuição na cor da pele em um determinado local, que dá uma mancha, né? Mas a mancha do vitíligo, ela é diferente, ela é branca, ela é branca leitosa, que a gente chama, né? Então, para um dermatologista, o diagnóstico diferencial é bastante simples nesses casos, né? Porque a lesão do vitíligo, ela é branca e ela é muito diferente das outras coisas que a gente está acostumado a ver. A lesão, quando está no início, talvez possa ter um pouquinho de dificuldade, né? O Exército está disponibilizando uma sala exclusiva com todo o aparato de comunicação necessário para atender as famílias de militares que seguiram para o Haiti. Os militares só retornarão à alta mira entre os meses de novembro e dezembro. Internet, Skype, videoconferência, tudo isso está sendo ofertado nesta sala disponibilizada exclusivamente para as famílias militares que seguiram em missão de paz para o Haiti. Bem, esse programa, na verdade, ele nasceu em Brasília, no departamento de pessoal do Exército Brasileiro. Eles precisavam criar um projeto piloto de apoio às famílias dos militares em missões especiais, diversos tipos de missões especiais. Mas, mais particularmente, em relação ao Haiti, esse programa foi criado agora a partir desse batalhão brasileiro que tem por base Marabá e que é composto para as unidades da nossa Brigada Marabá. Um deles é a Altamira. Então, há cerca de dois meses atrás, quando os militares partiram para o Haiti, nós tivemos o primeiro evento congregando as famílias dos militares e, a partir daí, nasceram várias ideias, uma das quais é a criação de uma sala de apoio às famílias. 83 militares de Altamira e outros municípios da região seguiram em maio deste ano para a missão de paz no Haiti. De acordo com o comandante dos 51 bis, o primeiro pelotão com 30 homens que seguiram para o país foi em 2008. A missão de paz deve durar cerca de seis meses. Enquanto isso, aqui em Altamira, todas as famílias já estão tendo apoio do Exército com acompanhamento também de profissionais especializados. Uma presença de um assistente social, o apoio de uma jornalista e estamos preparando também apoio psicológico, uma psicóloga que nos apoia na parte de saúde. Enfim, suporte de informática, tudo que fosse possível para diminuir a ansiedade das famílias que aqui ficam e para que possamos também estar comunicando aos militares que estão lá o tipo de atendimento que estamos dando às famílias que ficam aqui. Uma das profissionais é assistente social Patrícia Puntura que coordena a sala de comunicação e também faz o acompanhamento às famílias. No mural, as fotos das famílias que já foram visitadas. Temos feito contato telefônico, nós temos página no Facebook também que aproxima, querendo ou não, algumas famílias conosco e a gente tem acompanhado essas famílias procurando minimizar essa ausência do militar com os problemas que surgem, problemas simples mas que acabam a esposa, a mãe, acaba sem saber como solucionar, com quem falar e nós estamos aqui para dar esse apoio. Michelle é a esposa de um dos militares que foram na missão de paz, acompanhada da filha de apenas dois anos que está ansiosa pelo retorno do pai. Conta que o programa tem ajudado a minimizar a saudade. Vai ficar mais confortável, né, porque todo mundo que tem um telefone fixo em casa, todo mundo que pode, tu tem WhatsApp, que pode se comunicar, tem gente que mora na colônia, aí vindo aqui para conversar com ele vai diminuir um pouquinho, mas vai diminuir a saudade. Perceberam que a partir desse projeto houve uma melhora, já está havendo aí evolução? Sim, inicialmente nós até conversávamos há pouco, algumas famílias reportavam direto para os militares no Haiti problemas simples que estavam vivendo aqui e que só causavam mais preocupação sem solução por parte dos militares que estavam lá. A partir da abertura dessa sala, do convívio da nossa assistente social, das visitas da nossa assistente social a essas famílias aqui, esses problemas já começaram a diminuir. nós conseguimos tratar aqui problemas simples que não precisavam ser levados para o Haiti. Nós temos um canal também da nossa assistente social, do nosso batalhão com a psicóloga nossa que está no Haiti, então levamos para ela problemas que nós estamos verificando aqui para que o militar lá saiba de forma mais tratada o assunto e não crie nem problemas para ele lá nem para as famílias que se encontram aqui. Na próxima terça-feira, a Fundação Curro Velho aqui em Belém abrirá inscrições para a Oficina Construção de Instrumentos Musicais com Sucata. O curso irá reaproveitar materiais como garrafas PET, garrafas de água e tampinhas de garrafas. A atividade integra a lista de oficinas ofertadas na área de música para o segundo semestre. O curso tem a proposta de ensinar ao aluno seu papel importante na sociedade através do consumo consciente e da sustentabilidade. Na oficina, o aluno também vai aprender a construir instrumentos musicais. O documentário Revelando Sebastião Salgado busca entender e revelar o universo e a personalidade do fotógrafo Sebastião Salgado, que saiu de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e ganhou o mundo. O filme começa a ser exibido hoje no Cine Olímpia a partir das 18h30. A entrada é franca. parceiros a mais de 30 anos, Carlos Henrique e Nego Nelson apresentam hoje o show Meio a Meio baseado no disco Gerações lançado em 1981. A partir das 19h no Centro Cultural Sesc Boulevard a entrada é franca. O Egito sob o olhar de Napoleão expõe materiais da expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito reunidos em uma coleção com trabalhos de estudiosos. A exposição será exibida até dia 10 de agosto. A entrada é franca. A música brasileira tem ganhado o mundo através de um grupo de artistas que utiliza a língua portuguesa nas mais diversas formas de gêneros e ritmos. É o trio da canção brasileira que apresenta um repertório de músicas do século XIX até os dias atuais. Larissa Cristina conversou com os membros do trio. Marcos, o trio já percorreu a América difundindo a música brasileira. Desde 2009, Terão Shelby, Antônio Augusto e Dione Colares apresentam canções brasileiras do século XIX até os dias atuais. A ideia deste projeto surgiu a partir da Terão. A senhora é pianista. Fala para a gente como surgiu a ideia de trazer essas músicas para o público. A ideia surgiu do trabalho de folclore da professora Neide Rodrigues Gomes por volta de 1999. Eu sempre fiz música música de cama na música contemporânea e música brasileira em especial a partir desse projeto. A ideia partiu é de vivificar, de trazer à tona mesmo o folclore brasileiro e principalmente a língua portuguesa, tudo que é musicado em língua portuguesa. Então, os nossos poetas, Castro Alves, Tom Jobim, musicou as músicas de poesia brasileira e utilizamos o folclore, que é anônimo, o texto. Agora, a gente sabe que com esse repertório muito extenso foi necessário um grande trabalho de pesquisa para trazer à tona essas músicas. Antônio, você fez parte desse trabalho de reunir essas canções. Então, a gente fez uma pesquisa bem abrangente tentando entender esse processo dessa construção, como é que se estabeleceu essa ideia de uma canção brasileira. E aí, a gente percebeu que haviam vários caminhos, quer dizer, desde o... de como elas se inseriam dentro de um projeto de uma construção de uma nação, desde como elas se perpetuavam ideias, mitos, lembranças comuns, que também criam essa sensação de pertencimento. Minha jangada vai sair para o mar Vou trabalhar meu bem-querer Se Deus quiser quando voltar o amor um peixe bom eu vou trazer meus companheiros também vão Todo esse trabalho feito pelo Teu da Música Brasileira já recebeu diversos patrocínios, já percorreu vários países. Dione, você faz parte do coral, do canto, traz toda a tona essas músicas. Como é que é para um artista levar essa música brasileira, músicas muitas vezes inéditas, da época da República, do Império, para o grande público? É importantíssimo, eu acho que é uma etapa fundamental do trabalho, da pesquisa da Teirão, do Antônio Augusto e a performance desse material. Eu acho que é isso que dá vida ao projeto, principalmente, levar, mostrar, fazer a performance, mostrar para o grande público e especialmente levar para outros países, difundir a língua portuguesa e esse repertório de câmara. Minha jacada vai sair pro mar Vou trabalhar por meu bem querer Se Deus quiser quando voltar a dormir Um beijo bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Eu agradeço a participação de vocês, essa contribuição dessa entrevista, é um prazer falar com o trio da música brasileira, o Nazaré Notícias de hoje, ele vai ficando por aqui, a gente deseja a todos um ótimo final de semana, se você gostou, quer assistir as entrevistas exibidas no jornal de hoje, até mesmo as nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré através do www.fundacionazaré.com.br Para sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas, basta ligar para o 40069211 A todos um ótimo final de semana e até segunda-feira Música Música